Olá pessoal, vamos prosseguir com as nossas informações sobre o seletor de porta social da PTA. Nesse vídeo vamos avaliar as funções da tecla menos. Apertando uma vez a tecla menos, vocês já vão ter registrado na máquina o percurso, nesse caso ele está me dando um valor anormal, porque eu ainda não tenho um curso gravado, estou iniciando a máquina agora, e me dá a velocidade que o motor está girando, ou deveria estar girando. Para vocês verem que funciona, olha lá, zero rotações por minuto e o redutor parado, viu? Funciona. Se eu apertar de novo a tecla menos, ele vai entrar para as funções ou para as entradas da placa, status das entradas da placa. Vamos primeiro à tradução. Quem é FE, fotocélula externa? RE, radar externo. RI, radar interno. FI, fotocélula interna. RF, receptor externo, receptor de frequência. AP, antipânico. Todas as funções aqui, com exceção de FI, tem um D na frente. Olha lá, D, 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 D. O D significa que está desligada, ou seja, a fotocélula externa não está bloqueada, ela está desligada. Para vocês entenderem como funciona, olha lá, eu estou simulando a fotocélula externa com um jumper de fio, o fiozinho amarelo aqui, que está conectado entre o borne foto e GND. Agora eu abri, tirei o conector. Fotocélula externa ligada. Não tem o pulso do radar externo. Olha lá, ele está desligado. Não tem o pulso do radar interno. Ele está desligado. E aqui a mesma coisa lá, está escrito, ó, radar externo, radar interno. Não tem o pulso de radiofrequência. Não tem um receptor aqui. Se houvesse um receptor e ele estivesse me dando comando, aqui iria marcar ligado. E também, não estou fazendo uso, não está ativado o sistema de antipânico. Os dois sensores de antipânico estão desativados na programação. Por isso, me mostra desligado. Todavia, FI, que é a fotocélula interna, permanece mostrando para mim ligar. Por quê? Olha lá, ó, a externa eu consigo bloquear. Pronto. Fechei o conector, desligado. A externa continua ligada e nessa condição a porta abre, porém não fecha. Um inmetro, que é o nosso órgão certificador, nos obriga a instalação de uma fotocélula, que nós chamamos de fotocélula de embutir nos bornes RX-FOT e TX-FOT, que uma vez alinhada, desbloqueia o fechamento da porta. Se os senhores não quiserem fazer o uso dessa fotocélula, desrespeitando a norma visente, os senhores podem retirar, cortar, omitir o resistor R43. Todavia, isso significa uma adulteração do produto e uma não conformidade do equipamento. Ok, pessoal? Deu para ter uma ideia, então, das principais funções da porta. Vamos continuar em outro vídeo. Tchau, tchau.